O que é o resultado? O que nós miramos é que 6 e 10 escolas mostram se a melhorar para o que está em sua graça. O porcentagem, o que está para o que está estudando? Então, em inglês... Sim, tem 6 e 10 escolas que mostram o porcentagem que graduaram em viajar está mais alto no ano passado. Se não escolheram de linha absoluta, o porcentagem que graduaram em viajar e que sintomas alcançam a CETA? Ah, em geral, nós aumentamos por meio de 70%. Então, a CETA, depois de chegar a esta data, mais ou menos. Nós esperamos que a CETA vai subir quanto nós nos há ainda. Nós esperamos que a CETA vai estar 75% ou mais. Então, a CETA, nós vamos avaliar um rato assim para nos carregar. para o que está mais envolvido, mas para o São Nicolás, por exemplo, tem um impacto mais grande para o que tem dependência de água, né? Um ano passado, o que está chegando com 28% e o que está chegando com 50%. Tem algo que aborda assim, Pele? Diferente coisa. Diferente coisa. E é trobo de botar, cada coisa chiquita portada junto, é coisa que está desejando. Nós invertimos na parte da infraestrutura. Então, desde o ano escolar ao ano passado, não tem diferentes facilidades para renovar. Mas isso também tem cantor grande, não tem mais clases para ir com a área direita. Depois, assim, é parte da infraestrutura. Ou seja, ele vai mesmo com essa ajuda, mas, claro, isso tem seu efeito, né? Mas se você está donando elas, ou recebendo elas, tem uma fama com nota agradável, seguro, isso tem suas consequências. Então, para mudar o liderazgo, o liderazgo é novo. E não muda. Tem diferentes pessoas que estão fazendo novos, tem um rol, um hobby clave. Nós vamos mencionar, parte da liderazgo. Nós temos um programa com o nosso caderno. Agora, nós estamos chegando em quatro cohorte, com o apassador de gele. Agora, nós cabeçando diretor, adjunto, e nós temos um rol de liderazgo na escola para reenforçar as habilidades que são necessárias para nos ajudar com a área de colaboração. É um desafio mais grande. Como faz isso? É para empoderar os líderes para lidar com a situação e para melhorar os elementos que são necessários. e isso é algo que nós conhecemos desde o ano passado. Mas, tanto para mim, isso também tem sua influência. Que, por certo, o diretor do colégio São Nicolás participaram em essa área indicaram com o tiqui-tiqui, pouco a pouco, tem sua banda positiva, com o tamanho da nossa UAC. e não está um magic pill. Mas, tudo isso aqui não está com o ponto está contribuindo. na colégio urbana, a nossa cifra não não está bom. Especialmente, Raul, cresce de 43%, 58%, o que é 15% do nosso crescimento muito poderoso. E não acaba ainda. Ele veio um tique menos de crescimento, mas, também, se sente um e não, está muito bom. Aqui na cidade, o que é o seu análise de colégio? Você normalmente não devem ensinar. Não é uma banda de fãs. O maior parte das fãs. É a maior parte das fãs. É a maior parte das fãs. sobre que nós tínhamos preocupação, olhando a turbulência com a escola passado, no último ano, que, apesar de essa nossa curva de fazer o que tínhamos necessário para seguir a escola, tínhamos decisões para que é parte de corretor, essa é outra coisa que tínhamos sua influência ao longo. E, isso aqui, nós temos a oportunidade também de avisar que é diferente ponto não relacionar com o diploma guardeiro com a drença na vigor. Se nós cortamos para passar a nossa outra papiandribe.kinan, o que nosso diploma ainda não está chegando a imensos nível com a escola. com a escola, mas nós temos diferentes pontos do nosso sistema de ensino que não está completamente em quadro colocado com a escola. com a escola. E, a base do que tem um protocolo, não somente a Europa, com a escola, 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 com a escola e também e também exames, diferentes quais também estão me preocupando, e, no momento, tem muita panique sobre o que a gente quer saber se é muito negativo para tratar o resultado. E nós estamos olhando para o processo que nos passamos para chegar ao Gile, mas não temos confiança que nós podemos fazer no mesmo momento, que nós vamos fazer uma melhoração do resultado, que você precisa fazer um papel do colégio, do colégio urbano e do colégio de Nicolás, para passar o que nós vamos adaptar para chegar ao Gile, com o nosso diploma está completamente quatro pessoas para chegar ao Gile. Tem outra coisa envolvida você sente que viaja tem mais trein para preparar muitos para exames? Ou viaja? Ou viaja? Ou seja, não é optimal? Ou seja, uma dúvida, é uma dúvida tem mais treinamento para fazer o resultado? Eu acho que tem mais treinamento e o treinamento é que é uma dúvida com muita treinamento e o processo de treinamento é que é um treinamento e a gente tem mais e a gente tem mais frutos Isso é seguro, porque essa coisa não é a área que sou, é a área. E eu acho que é importante para nós não tirar o foco, e não somente o exame da conta, é o transfer do conhecimento, o que nós estamos ensinando, e eu acho que é um exemplo, que em todo mundo, não sei como dizer, OECD, cada cinco anos, dá um teste em todos os Estados Unidos, que turnam diferentes membros da parte de OECD, que são membros de países da Europa, da América, da Ásia, e não tem medo, e conhecimento de um estudante, e não tem nada que eu vou estudar aqui, é a área de regra, é a área de ciência, é a área de ciência, primordial, é 2 anos aí, e alfamei, e o que é? E sei também, não tem um relacionamento, é o país que você escolheu bem, tem isso aqui, e o que é? É substancial, tem uma correlação direta, com o pronóstico econômico do país, e é a medida, o conhecimento, e sei, não tem algo que, vou estudar em um buque, onde vai passar o teste, é algo que pode invertir, forte, de 15 anos depois, e não tem algo que nós temos que começar a ir, e não é só o teste do ponto, obviamente é o teste importante, pois assim não é só, não é só para fazer um pouco, mas nós temos também, focado aqui, o que é o conhecimento que nós quer, para os estudantes não retener, depois que nós vamos sair, fora da classe, e não, agora não é só para cá, agora não, começa a pensar em um país, na comunidade, que é um elemento na conhecimento, que é sumamente importante para nós, e sei, e sei, tem uma diferença entre, o pensamento, e o pensamento no mais profundo, e o pensamento no mais profundo. que é a inversão, que é a inversão, e não está, depois de, mavo, ravo, e bebe, e depois nós vamos seguir a estúdia, então tem formal learning, não é a escola, mas também tem um formal learning, e é isso empático, é isso também, no ensino para o emprego, está invertido em tudo, e nós vamos dar uma oportunidade, para vocês também, e também, oportunidade para gente não quer seguir a estúdia, está seguindo a estúdia, universidade, lifelong learning, CLL, e tudo isso, está criando oportunidade, para o desenvolvimento do nosso país, invertido em mais, ensinamento, e level, mesmo. É verdade, e na realidade, nunca nós estamos entendendo a estúdia, assim, porque, eu sempre, não penso, é isso aqui, é o fim, mas, eu sempre, eu sempre, nunca escuto isso, então, eu disse, stop de repetir isso, mas, eu, eu ganho, para seguir, então, eu vou formar, agora, 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 eu, agora, eu, 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 Annamarie Provercro. Assim, não nos vim ver, o nosso continua, e para outro tópico, que não está únicamente exames. Terminando para aprender a ensaiança, com dois executivos mais altos do nosso país para aprender a ensaiança. Uma coisa que eu quero que eu viaja, a molestia especialmente, é para ir ao estúdio. Vamos avançar a fogo. O que acontece com nós, é muito importante, por exemplo, dois facos para o estúdio. É muito bom, para saber que ter um ano no lugar, com a oportunidade, para ter um parilhão, melhorar o conhecimento de você, e dizer que está bom, mais rápido, pois é a hora que eu passo o meu exame, portar um pouco mais rápido, que é um diploma, mas pelo menos uma oportunidade para o estúdio. Isso é muito bom, porque é um pouco de carne, para o mesmo momento, porque tem que ir a piscar seco, e depois boquear a galinha, e dar uma seco. De a ensaiança, me sabe que não é tão difícil, mas é muito fácil para fazer algo assim. Muito interessante, o que você está falando de Anglico, é uma diversificação do nosso sistema. Porque, é verdade, que o nosso sistema, atualmente, não tem mais um custo que qualquer outro sistema. Não tem mais um custo que o sistema de Hulanda, e tem mais uma área que, embora tenha certeza, que é o mesmo tipo. Mas, na outra banda, tem mais um custo que não está mudando a cambio, a desenvolver, e nós não fazemos. Essa é uma oportunidade para nos criar, o que é importante para nós. E o que cabe mencionar, para um parivac, vou te repetir. Esse é um tema bastante sensitivo, de certa maneira, para que cada pessoa tenha sua opinião e veja. Interessante, sim, dois anos passado, um ano passado, Dr. Ryan Peterson fez um estúdio na Universidade de Aruba, que se chama Youth Engagement Study. E devemos ter a chance, oportunidade para fazer alguma pergunta para quem é candidato. Se tem mais de um mil ou dois mil estudantes, ela tem uma enquesta. E não se põe uma pergunta com o resultado. Não vai dar uma surpresa, talvez não. Mas a pergunta está aqui. Tem Turbo Island, tem ensinhança. Vou chegar de queda assim, tá? Sim ou não? E é uma quantidade de muita. Se eu puder contestar, perguntar lá. O SI, a Liga de queda assim tá? Não me alvo mais. Tá alto 65%. Um beijo. A Liga de queda. Os doisром. Não me alvo mais. Obrigado.